E aí galera, beleza? Junior Axel aqui com vocês. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu tô aqui, ó, com o meu Xbox Series X. Eu tô aqui com o meu Play 5. Graças a Deus deu certo. Foi uma novela do tamanho de um trem. Quem acompanha mais o canal sabe como é que funcionou aqui essa novela. Pessoal, Xbox, Playstation 5. Eu vim aqui só pra falar aqui que a minha esposa disse que daria vídeo. Eu vou falar aqui, fazer... A esposa falou e eu... Cara, realmente dá um vídeo. Galera, pessoal, é a respeito do Kinect, do Xbox e também da PS Cam, né? Do PS5. Não serve mais pra usar Just Dance, jogo de dança, Just Dance. Ah, é nicho, é minoria. O amigo meu disse, Junior quer dizer que eu sou 1% e eu não tenho direito? Cara, não tem. Infelizmente, você não tem. Porque, cara, é dinheiro. Pra gente aqui é uma diversão cara que a gente chega no fim de semana, eu abro ali um joguinho e vai jogar. Mas pra eles é grana, é dinheiro, ó. Isso aqui, ó. Microsoft, Sony. Cara, a câmera do Playstation 5, ela não funciona pra jogar Just Dance. Tá aqui a minha, ó. Bem aqui no cantinho, ó. Tá aqui a minha, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá bem aqui, ó. Não funciona pra jogar Just Dance. Just Dance. O Xbox Series X e o Series S, eles não funcionam. Tem até um adaptador aí, não sei porque fizer, foi pra vender e ganhar dinheiro. Um adaptador aí, mas não funciona Kinect. Até o momento não funciona Kinect. Não funciona a câmera do Play 5. Pra você jogar um Just Dance. É um Just Dance, você tem que estar com o celular aqui na mão. Meu celular tá aqui gravando, vou dizer que isso aqui é o celular. Você tá dançando aqui, fazendo movimento. Às vezes você dança com... Eu gosto de dançar músicas em dupla, que é com a minha esposa. Você tá dançando aqui, não pode, porque você tá com o celular na mão. Cara, eu comprei o Xbox Series X. Minha esposa, graças a Deus, eu vou jogar um Just Dancezinho. É bom que a gente até sai um pouco do sedentarismo. Beleza, ok. Vamos lá. Instalei, só o celular. Aí você pega e... Eu já tinha visto uns vídeos e tal, cara. Espero que tenha uma atualização aí, que futuramente tem. Cara, por que não faz um mais baratinho, um básico. Só pra ler o movimento ali igual do 360 Just Dance. Junto com parceria com a Ubisoft, sei lá, né? Minha esposa ficou louca quando... Ela dançando com o celular e eu também dançando com o celular. Cara, é horrível. Eu fiquei dançando igual o do velho, né? Dois pra lá, dois pra cá. Dançando e com medo do celular sair da minha mão. Um celular de três mil e poucos reais, quase quatro mil. Aí eu derrubo no chão. Cara, você se empolga com a música, você dá fé. O celular tá quase escacolindo da sua mão. Porque tem um aplicativo, o Ubisoft, pra você dançar com o celular. Beleza. É uma opção, é ótimo, é válido. Nota dez, beleza. Pro. Mas quem quer dançar com o Kinect? Cara, uma das coisas mais legais era quando você dançava aí no final da música. Porque a galera do Just Dance vai saber falar sobre isso. Mostrava você os melhores momentos de você dançando. Você podia compartilhar com todo mundo. Ou seus amigos, ou meus amigos aqui que jogam Just Dance. Você vê ali as danças deles também, quem fez a maior pontuação. Isso era da hora, velho. Não tem nada disso, né? Ah, não, que eu gosto só de jogar o COD. Eu gosto de jogar só jogo de tiro, Fortnite. O básico é o controle, é o console e o controle. Beleza. É verdade. O videogame é feito pra você jogar ali no controle. Beleza. Mas o que custa a opção, né? Aí é que vem o meu amigo, que falou. Ah, eu sou 1%. Não tem direito, velho. Vocês acham que eles acabaram com o Kinect por quê? Porque eles são malvados, malvadões? Cara, porque não dá lucro. E o VR aqui, ó. Não tá muito longe não, velho. Vocês acham que eles morrem de lucrar milhões de dólares com o VR? Caríssimo. Milhões de dólares? Milhões. Se o VR vendesse igual água no deserto, ele era um preço mais acessível, um preço mais amistoso, um preço mais amigável. Não, não é, cara. Infelizmente é assim, né? Infelizmente é dinheiro pra eles. Pra gente é curtição, mas pra eles é dinheiro. Eu queria muito um novo Kinect, jogar um Just Dance com os braços aqui. Você levanta aqui a esposa, vai de braços cruzados aqui, estira o quadrilha. Tem várias coreografias. Aí você tem que estar com o celular na mão. Por mais que tenha aqueles de mulher, né? Que tenha aquele cordinho, você bota aqui no braço. Cara, eu pra mim é totalmente desagradável. Você ia pra eventos aí, você via a galera dançando, a molecada dançando, os adolescentes dançando aí, se divertindo. Agora tem que estar com o celular. Já pensou, tipo, eu fui pra BGS e a galera tudo jogando lá de Astidense. Aí cada um que vai na BGS tem que ter o celular. Como é? Sincroniza o celular, como é? Perdeu aí, na minha humilde opinião, 70% aí da alegria. Minha esposa, a gente comprou o de Astidense 2020. Ela disse que não tem, ela ficou, ela não teve nem interesse de comprar o 2021, que tá de promoção agora. Tanto no Xbox, quanto no Playstation. O PS5 Game não funciona, o de Astidense. O Kinect, acabou. O Kinect não tem nada aqui no Xbox. E é isso, velho. É isso, a minoria sempre toma na tarraqueta. É desse jeito, desde sempre. A minoria sempre se lasca, velho. E se não dá lucro, acabou, velho. Cabou. Não tem choro nem velho, né? Não tem. E é isso, infelizmente, Astidense não tem mercado, não tem Kinect, não tem PS5 Game. Você tem que ter um celular. E outra, que o celular fica direto desplugando, velho. Direto desplugando. É uma bosta, velho. É uma, perdão da palavra, é uma bosta, velho. É uma bosta. Infelizmente, vamos torcer aí, levantar as mãos pro céu e torcer aí que talvez tenha uma coisa aí, uma nova... Tudo é gasto, né? Mas você dançar sem ter nada na sua mão é muito interessante. Com Joy-Con, ou com controle, ou com celular, ou seja lá o que for, é muito paia, velho. Pra mim não rola. E espero aí que tenha uma atualização, que tenha uma coisa bacana, uma coisa decente, uma coisa legal, para que com a gente se divirta aí. A gente comprou o Kinect caro aí, de uma hora pra outra, eles descontinuam o Kinect e não tem nada. Agora com a retrocompatibilidade você tem vários jogos aí, principalmente no Xbox, que tem jogos bacanas aí, da era de ouro aí, do Kinect no 360, e você não pode, né? É, 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 usufruir, né? Infelizmente, não tem adaptador, não tem webcam no Playstation, não tem Kinect, não tem nada que você vai jogar o Just Dance, é, com celular e torcendo pra não desplugar, e você joga ali a dancinha, e de repente a dancinha passa porque o celular desplugou, é uma bosta. Como, cara, é assim. Ah, eu sou 1%, quer dizer, eu não tenho direito, infelizmente, pelo que a gente tá vendo aí no mercado, você não tem direito. Então é assim, a minoria sempre, ó, né? Então vou torcer aí que futuramente, nos próximos 12 meses, mais tardar aí, digam que tem uma atualização que você possa usar o Kinect aí no Xbox, ou que a PS5 Cam, né, ou uma nova que essa PS5 Cam aí, acho que não tem sensor, né? É, funcione aí pra jogar um Just Dance, uma coisa, minha esposa tá puta comigo, velho, paguei aí caríssimo aí, mais de 5 mil reais nos consoles pra isso aí. É, o momento da esposa, da dona encrenca aí, querer usufruir um pouco do videogame, a gente não pode usufruir, né, nem ela, né? Vou ficando por aqui, galera. Curte, comente, compartilha, e vamos rezar. Muitas orações nessa hora. Fui, valeu, fala.